O quadro acontece dessa semana, vem direto aqui da grande inauguração da LeSense Farmácia de Manipulação. Uma grande noite, noite de festa, noite de muita alegria e a equipe da RedeTV com certeza esteve presente nessa grande festa. Nessa noite de alegria, de muita festa, nós estamos aqui com o Dr. List, que é o presidente da Associação Rondoniense de Reumatologia. Dr., uma noite como essa, muito importante para a sociedade de Paranense e o senhor aqui prestigiando esse grande evento. Claro, uma noite maravilhosa, prestigiando a inauguração da LeSense, uma farmácia que já tem ao longo dos anos mostrado a sua eficiência e sendo parceira dos médicos que prezam os produtos de qualidade. Então, por isso que nós da Sociedade de Reumatologia fizemos questão de estar aqui presentes nessa inauguração. Nessa grande noite de festa, nós estamos aqui com o colunista Tergon. Tergon, mais uma empresa para a de Paraná, né? E essa noite de alegria, de muita comemoração. E você que sempre está presente nos grandes eventos aqui, não só da cidade, mas também do Estado, está aqui prestigiando essa grande inauguração. Eu amo prestigiar os empreendedores de nossa cidade. Eu sempre viajo, mas nessa data de hoje eu deixei assim, agendadíssima. Eu queria estar prestigiando. Essa família maravilhosa, essa família empreendedora, a Cleide, o Dr. Humberto, o Ricardo, a Laís, forma uma família de sucesso e esse empreendimento, com certeza, veio somar com grandes empresas que tem no município. Eu sou muito feliz pela inauguração desta farmácia, que vai tornar uma referência aqui no município. E o quadro Acontece Dessa Semana fica por aqui. Mas com certeza, nos grandes eventos da nossa cidade e do nosso Estado, nós vamos estar juntos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.